MC Splinter Tudo passa, tudo acaba, nada fica, nem palavras, ainda bem que eu segui as batidas do meu coração Já que tudo passa, é tudo ilusão, é tudo ilusão, é tudo ilusão Tudo vai passar, com certeza sim, coisas boas e ruins pra você e pra mim Amores vem, amores vão, sei que tudo passa e também é solidão Jogando com palavras, tudo vai passar, minha rima e poesia é o que vai ficar É o que vai ficar, é o que vai ficar, é o que vai ficar, é o que vai ficar Tudo passa, tudo acaba, nada fica, nem palavras, tudo passa, tudo acaba Tudo passa, tudo acaba, nada fica, nem palavras, tudo passa, tudo acaba, nada fica, nem palavras An, an, flows, flows, MC Splinter, bloquista homens, MC Splinter, pá, dos microfones Tudo passa, tudo acaba, nada fica, nem palavras, ainda bem que eu segui as batidas do meu coração Já que tudo passa, é tudo ilusão, tudo vai passar, com certeza sim, coisas boas e ruins pra você e pra mim Amores vem, amores vão, sei que tudo passa e também é solidão Jogando com palavras, tudo vai passar, minha rima e poesia é o que vai ficar É o que vai ficar, é o que vai ficar Tchau! 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 Tchau, tchau.